Essa foi a primeira a me quebrar Quem me remendou, fingiu que me amou só pra me abandonar Tá difícil de eu me sustentar Jota me curou, mas eu vacilei e ela não vai voltar Que é uma junção, tá, de vários outros modzinhos aí Que a galera foi fazendo E um carinha aí, lá do servidor do Discord, da Creative+, fez, rapaziada E tamo aqui, tá, já dentro do jogo com o mod ativado E, rapaziada, muito bacana, né Esse mod aqui que o Dummy fez pra essa nova atualização Que é basicamente colocar silenciador, não sei se em todas, deixa eu ver se foi em todas Eu acho que ele colocou, é, exatamente Silenciador em todas as armas, rapaziada Ele acabou colocando E a gente vai testar aqui agora os sons pra vocês E depois eu vou mostrar o Skylinezinho também Vou testar aqui na mulher, já que não tamo fazendo nada Vamos matar essa moça aqui de uma forma bem elegante A gente pega a pistola aqui, ó, e dá só uma Caraca Legal o som, hein, legal Vamos ver esse aqui agora Caraca Os sons estão muito bons Ah, é, é o mesmo som da R, né É, a R parece ser, tipo, um pouquinhozinho mais fina Vamos ver a pistola agora, a sniper agora Nossa, saca Acabou de dar uma R Tá, poxa Olha, porque a pistola Ah, a pistola Eu sempre conto com a pistola A sniper tem, tipo, um tiro mais forte, né Então por isso dar esse, tipo Esse tiro de Como se estivesse quase estourando O silenciador Agora vamos ver a A 12 Quero testar aquele maluco ali Que tá vindo agora, rapaziada Quero ver qual que é o som Eu não vi ainda Eu vi o O Dami postando lá no canal dele E um outro youtuber Que eu não lembro agora quem Mas eu acabei não vendo Porque eu não queria pegar spoiler Porque eu falei, mano Eu vou trazer esse mod de qualquer forma Mas aí Peraí Que isso, mano É Aqui ficou, tipo Só um pouquinho mais baixo, né Eu ia trazer somente O mod das armas Pra vocês, rapaziada Mas aí eu vi que o cara postou O mod das armas Junto com esse Com esse skin e tal Eu falei, não Eu vou trazer Já vou fazer com tudo, né Com o bagulho todo Rapaziada Tô ruim de mira Tô ruim de mira Calma aí, rapaziada Não, eu vou explodir esse carro aqui Vou explodir esse carro aqui Tá me desafiando, né Eu explodir, vou explodir Vai explodir, vagabundo Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Eu tenho que explodir esse carro É a missão É a missão É a missão Explodir esse carro ali, velho Eita, poxa What the fuck, nega What? Mano, vocês viram isso, rapaziada? Mano O carro surgiu ali Voando O bagulho, tipo, explodiu E surgiu esse carro aqui, mano Voando What the fuck, né Que que é isso, rapaziada? Ah, não Essa mulher aqui tá com Tá com o bicho Eita, poxa Ah, faleci, mano Vocês viram, eu não ia morrer, mano Porque eu bati a cabeça no chão, velho Mas beleza Agora vamos pegar lá o Eu acho que é o Supra Que substitui Caramba, peguei o King sem querer Mas já vamos ver se não é o King Eita, caramba Não, não é o King, não É o Supra Supra Olha lá Eita, poxa É porque eu tô com a cor cinza Ah, não Dá pra ver, dá pra ver direitinho É a menina lá do Daquele anime lá do Como é que é? Darring the Franks Um negócio assim Deixa eu ver se o som tá modificado É O som não está modificado Mas esse aqui é o Skyline Lá daquele Darring the Franks Quem assistiu aí o anime Comenta aí, rapaziada O anime Ai, caraca, bicho Não Ah, filha da mãe, mano Explodiu, véi Caraca, mano Só porque eu tava comentando o anime, rapaziada Quem assistiu, rapaziada Comenta aí Eu já assisti esse anime Gostei bastante, cara Muito bom Eu não sou muito de agora, mas, né Antes eu tava assistindo bastante Hoje em dia eu não tô assistindo mais tanto Eita, olha o bagulho tá caindo até agora, véi Que isso Eu não tô assistindo mais tanto o anime, né Mas eu lembro que esse Darring the Franks É um anime muito bom Assisti, inclusive, não Que isso, mano O bagulho tá surgindo ali do nada Que nome do céu Eu assisti num aplicativo de celular ainda, rapaziada Então se você assistiu Já comenta aí Nossa Eu tava indo lá pegar o carro Mas esqueci que ele explodiu, né, mano Sou um imbecil, caramba Tá, vamos pegar aqui de novo E, rapaziada Eu já vi algumas pessoas também comentando Eu acho que É... Como é que pode dizer? Eu concordo com essas pessoas, né O carro do NPC tá explodindo muito rápido Olha lá Vamos seguir Vamos ver o que ele vai fazer Olha, ele já tá quase pra explodir ali, mano Mais um toquezinho ele explode, mano Isso, eu espero que quando o Mohamed atualize de novo Ele mude isso aqui Pra os carros demorarem um pouquinho mais pra explodir, mano Porque não é possível, véi Ó, quer ver? Eu vou encostar e vai explodir Certeza O que que eu falei, rapaziada? Eu literalmente encostei no carro e ele explodiu, rapaziada Eu espero muito que o Mohamed, na próxima atualização Que ele adicione já a bazuquinha, né Coisa boa, coisa deliciosa E... É... Melhor isso também, mano O carro tá explodindo muito rápido A gente pediu explosão há tanto tempo Assim, tanto... Encheu tanto o saco dele Acho que ele falou assim Ah, vocês querem a explosão? Então toma Toma a explosão aí Você encosta no carro do NPC e já explode, mano E uma coisa que eu não sei se você reparou Agora que eu tô de capacete Ele não tá fazendo Pera aí Deixa eu ver se... Aí, ó, tá vendo? Eu não sei se isso aqui já tinha na última atualização Mas eu não lembro, pelo menos, ó Eu tô olhando e ele vai com a cabeça também mexendo, rapaziada Isso aqui... Eu não tinha reparado, pelo menos... Se tinha... Na última atualização eu não reparei, rapaziada Eu só reparei agora Vai, vai, dá um grau Vai, boa Mano, a mulher morreu, velho Que isso E uma coisa que ele realmente conseguiu consertar, rapaziada Foi o bug da moto, né Agora a moto... Mano, foi só eu falar Que isso, não é possível Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver Vai, fio Sobe na moto É, é Ele consertou esse bug da moto, tipo, não levantar, né Só foi eu falar que ele não levantou da moto Mas é porque tava... Ela também tava caída pra baixo, né Tava de ponta cabeça Mas ele realmente consertou o bug, rapaziada Eu quero ver se o carro vai voar, assim, ó Ah, não é isso Vai, vai, vai Dá barra real, dá barra real Barra real, vai Ah, não deu tempo, mano Já tá ficando bugado lá no bagulho Mas, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos aí Pra todo mundo ver esse novo mod aqui E... Eita, tá surgindo o carinho Não, uma bagulha explodiu E os caras vão fazer mais mods, tá Pelo que parece aí O GameBR Pro vai voltar a fazer mods também E quem sabe ele não faça logo um helicóptero, né Um bot, um avião Sei lá, um... Uma nave alienígena Ele vai fazer alguma coisinha, assim, bem bacana Com certeza que o GameBR Pro, rapaziada O cara sempre faz os mods muito bacanas Então a gente vai esperar ele Pra ver o que ele vai fazer, né E pra finalizar aqui Vamos explodir esses dois carros aqui, ó Vem, vem, vem Isso, vem, 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 vem Vai sim, explode Explode, explode, explode Peraí, tem que esperar ele vir aqui, ó Tem que esperar ele vir aqui Que eu vou explodir os dois, ó Vou explodir os dois só pra finalizar o vídeo, ó Ah, vacilão Você achou espertão, mané Ah, não, rapaziada Nossa, paluga